Não é difícil falar de amor. O grande desafio é praticar o amor. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje nesta jornada. Quem ama? Quem ama é paciente. Fica comigo até o final. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Todos os dias nós oramos por um grupo de pessoas. E hoje eu quero convidar você para nós orarmos pelos nossos pastores. Hoje eu quero orar pelo pastor Marcos e a pastora Genalva. E você vai orar por quem? Coloca o nome do seu pastor ou de um pastor, de uma pastora ou de um casal de pastores aqui. Vamos orar pelos pastores. Vamos orar pela família dos pastores hoje. Bom, nós estamos nesta jornada tão maravilhosa. Quem ama? E hoje eu quero falar sobre quem ama é paciente. Mas antes, já dá o seu like aí. Se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu. Se você precisa de ajuda para o seu casamento ou conhece alguém que precisa, entre em contato conosco e se inscreva para o próximo SOS Casamento Curado. Você também pode fazer a inscrição através do WhatsApp 997540432. Lembrando que o código é 11. O amor é paciente. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura seus interesses. Não se ilha facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Primeiras Coríntios 13, verso 4 ao 7. O que significa o amor é paciente? Veja, a cidade de Corinto era uma importante cidade, um centro comercial do sul da Grécia, na época dos escritos de Paulo. Era também uma cidade conhecida por sua imoralidade selvagem, pelo seu paganismo e também devassidão. Enquanto Paulo estava ensinando em Éfeso, ele recebeu uma carta com uma palavra muito preocupante dos irmãos lá da igreja de Corinto, que falava sobre brigas na igreja. E isso foi o que Paulo procurou abordar em sua segunda carta. Na primeira carta, Paulo dedicou uma parte significativa de seus escritos ao tópico do amor ou a falta dele na igreja. Um tema importante de Primeiras Coríntios, portanto, é o poder transformador do amor de Cristo pelo indivíduo e pela igreja como um todo. Em Primeiras Coríntios, capítulo 13, versos 4 ao 8, o amor é paciente, o amor é bondoso. No agora famoso capítulo do amor de Primeiras Coríntios, Paulo escreveu sobre o amor que é colocado em prática mais do que apenas um sentimento ou emoção. Paulo escreve menos sobre o que é o amor e mais sobre o que o amor faz, pois transformado pelo amor de Cristo Jesus, esse tipo de amor deve ser um transbordamento natural do coração do crente e, evidentemente, em tudo o que ele faz. Infelizmente, para a igreja de Corinto, esse nem sempre foi o caso. As palavras usadas em Primeiras Coríntios, capítulo 13, para descrever o amor, são o tipo de verbos ativos que Paulo estava desafiando a igreja de Corinto a adotar. Paciência, bondade, humildade, perdão, confiança, esperança e perseverança. Paulo argumentou que o amor era o maior testemunho externo de sua transformação interna. No início de Primeiras Coríntios 13, Paulo escreve, Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Primeiras Coríntios 13, 1. Ele, então, continua dizendo que se os cristãos são capazes de profetizar, podem entender os mistérios do universo e dar aos nobres, mas, no final, se não tiver amor, suas ações não têm sentido e não há ganho espiritual. O amor deve estar na raiz de tudo o que os cristãos fazem e, evidentemente, em suas ações. E veja que isso está alinhado com os ensinamentos de Jesus que disse, Nisto todos saberão que vocês são meus discípulos se amarem uns aos outros. Evangelho 2 João 13, 35 O amor é paciente. Quando Paulo escreve que o amor é paciente, ele exorta os cristãos a adotarem um amor propositado, persistente, orientado pelas perspectivas. É por isso que Primeiras Coríntios 13 é frequentemente recitado nas cerimônias de casamento durante a troca de votos. O amor paciente é amor persistente. É o tipo de amor que uma esposa ou marido tem pelo cônjuge. Continua após a publicidade. Para o bem ou para o mal, eles escolheram ser fiéis e permanecerem comprometidos um com o outro. E esse compromisso é de longa data. O amor é paciente. Esse amor paciente também significa escolher amar a outra pessoa mesmo quando não sente vontade ou não é fácil. Mesmo quando alguém lhe ofendeu, você escolhe amá-la de qualquer maneira e não desistirá apenas porque está cansado, frustrado ou magoado. De muitas maneiras, o amor paciente é a base perfeita para os outros meios de amor sobre os quais Paulo continua escrevendo. Preste atenção. Quando você se compromete com um tipo de amor que não é egoísta, humilpe, mas persistente focado no bem-estar dos outros, você aprende a agir gentilmente com aqueles que são chamados a amar. Sabe, você se torna mais perdoador, gracioso e confiante. O amor nunca falha. No contexto do casamento, o amor paciente descreve perfeitamente o amor de Deus. Mesmo quando somos infiéis ou sem amor, ele permanece fiel e paciente. Seu amor é firme e duradouro. Esse é o tipo de amor que ele desafia os cristãos a ter uns pelos outros. Paulo incentivou a igreja de Corinto a ser paciente em seu amor um pelo outro. Quando os membros da igreja são pacientes e comprometidos em amar um ao outro a unidade, propósito e força. Além disso, quando os cristãos adotam um amor paciente pelo mundo, eles desenvolvem uma perspectiva do reino que lhes permite ver as pessoas através dos olhos de Cristo. As pessoas são vistas como preciosas e os cristãos não são tentados apressar o tempo de Deus ou tentar fazer muito por si mesmos. Eles se tornam mais pacientes e persistentes em suas orações e dão mais importância aos pequenos atos de amor que têm um significado eterno. O amor paciente também não busca recompensa imediata ou gratificação instantânea. Ele vê o cenário geral e concentra-se no valor eterno de todo ser humano, salvo ou não. O verdadeiro amor sempre nos aponta de volta para quem nos amou. Primeiro, 1 João 4,19. Porque esse é o tipo de amor que faz qualquer relacionamento funcionar melhor. que o Espírito Santo ajude a mim e ajude a você a amar pacientemente. Lembre-se, o amor é paciente e a mesma paciência que Deus tem conosco a gente precisa ter com as pessoas que nós amamos. Nós vamos orar, mas antes de orar já dá o seu like e agora coloque o nome aqui do seu pastor, pastora, da família do pastor e vamos orar. Pai, nos ensina a amar. Nos ensina a amar como o Senhor nos ama. Nos ensina a amar como nós devemos amar uns aos outros. O amor é paciente, é longânimo, é bondoso. Dá-nos esta capacidade de esperar, de ter paciência em relação ao irmão, à irmã, ao casal, à família. Dá que nós possamos amar como Jesus, amar como o Senhor nos ama. Pai, ensina-nos a amar. Amar o pastor, a pastora, a família do pastor para os quais nós oramos agora. Eu quero colocar diante de ti o pastor Marcos e a pastora Genal. Seus filhos, noras, genro, netos, Paz, Senhor, nós oramos. E nós clamamos por tua bênção, por tua graça, por tua bondade, por tua misericórdia. Pai querido e eterno, quantas pessoas envolvidas no ministério, nós queremos interceder em favor de todas elas. Pai, pastores, pastoras, família do pastor. Pai, não é fácil ser um pastor autêntico, verdadeiro, dedicado, amoroso. É desafiador aonde houver um pastor, uma pastora, uma família de um pastor. Um pastor que porventura esteja vivendo uma crise no casamento ou um problema ou um problema com o filho, com uma filha, ou um problema de ordem financeira, ou na sua saúde. Pai, aonde quer que haja um pastor precisando de um milagre na sua vida, na sua família, no seu casamento, nós oramos e clamamos por tua bênção que seja assim. No nome de Jesus, amém, amém, amém. nós abençoamos todos os pastores. No nome de Jesus. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Ó, quem ama é paciente. Guarde isso, quem ama é paciente. Deus abençoe você, sua casa, sua família, deixe o seu like, compartilhe com o maior número possível esta mensagem, esta reflexão. Deus abençoe você e toda a sua família. Até amanhã.